A Semelhante ao que temos aqui das para-boias manipulados. Isto é um videoclipe para a banda Fakesnake. Tudo vai acontecer à volta deste carro. Esse é um grande desafio a nível criativo. Seja tudo à volta do mesmo local. Este videoclipe trata a história de uma mulher que tem a missão de levar dois homens perigosos para um determinado local. Ela está habituada, uma mulher forte, determinada, que isto não custa nada e é mais um serviço. Só que isto não é uma situação normal. As pessoas que ela transporta são pessoas estranhas que não têm qualquer reação e coisas estranhas começam a acontecer. Este projeto está a pôr à prova Sony FX6 e o Atomos Ninja 5 Pro Kit. Que basicamente é um Ninja 5 com um kit de palas com um módulo para saída SDI e entrada SDI. Neste caso, o RAW. Portanto, há um firmware que vem com esse kit que permite a entrada do sinal que vem de output da Sony FX6. Portanto, FXRAW. E tirar todo o partido dessa qualidade de imagem que o RAW permite. E, obviamente, essa versatilidade e elasticidade do ficheiro para a pós-produção. Acho que controlam tudo. A facilidade de comunicação entre as partes acaba por parecer que estamos a utilizar uma extensão da FX6. Ou seja, não parece que é um acessório externo que não há comunicação entre as partes. Há um reconhecimento do sinal que vem através do SDI. Automaticamente passamos para a possibilidade de pré-visualizar em PQ o sinal. Portanto, conseguimos tirar a partir de toda a latitude do sinal em S-Log3, S-Gamo3. É muito interessante poder ter uma câmera tão pequena como a Sony FX6. Com a qualidade de imagem que ela tem. Com a capacidade de dois ISOs base. E adicionar um gravador que tem a proporção certa para um corpo desta proporção. Estamos a falar de um kit bastante compacto. Fácil de o introduzir em situações mais complicadas. Como, por exemplo, no interior de um carro. Ou mesmo em situações em que temos de fazer um plano picado. E é mais complicado fazer um setup de câmera, digamos assim. Contudo, não estamos a comprometer na qualidade de imagem. A gravar. Estás virada para lá. Também estamos a pôr à prova o novo monitor de campo. E também de pós-produção, o 24-polegadas Neon. Tem sido bastante interessante dar a possibilidade dos vários departamentos verem a imagem numa larga escala. Para conseguirem perceber se existe algum tipo de problema na imagem. Estarmos no processo de edição. Tem sido fácil trabalhar com este tipo de fecheiros. Não tivemos que criar proxies com o fecheiro RAW. A possibilidade de vermos em HDR já dá para termos um feeling. Enquanto estamos a editar isso ajuda muito. Além da gestão de espaço em disco. A nível da pós-produção de cores. Decidimos fazer uma conversão para Apple ProRes 444XQ. O máximo de qualidade possível. Não quis fazer codecs mais comprimidos. Quis dar a liberdade total ao fecheiro de saber qual é o máximo de informação que conseguimos tirar de lá. Estou muito surpreendido em relação a isso. A máquina dá-nos um output de 16-bit linear. Convertido para 12-bit logarítmico através do Atmos Ninja V. Os canais de cor são muito semelhantes àquilo que são os canais de luz. São muito orgânicos, são muito granulares. Que nos permitem muito a definição no momento de selecionar um determinado tipo de cor. Auxiliado ao Neon 24. Tornam-se imagens muito víridas. As cores são muito ricas. Cheias de tonalidades e gradientes. Se tornam bastante realistas e bastante interessantes de trabalhar e de manipular. .